Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Estamos começando aqui mais uma sessão de apresentação de trabalhos da Sexta Maete, a segunda sessão, dando continuidade às atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, espero que todos estejam conseguindo acompanhar e aproveitar cada uma das palestras que a equipe organizadora conseguiu nos proporcionar nessa sexta edição. Grandes palestras, todos nós estamos acompanhando. E hoje, nessa sessão, nós teremos aqui a apresentação de seis trabalhos. Então, estarei aí, a professora que se sentia conduzindo a sessão, mas contamos aqui com a colaboração do Marley, que está fazendo todo o apoio na transmissão. E teremos aqui na sessão também, compartilhando esse espaço conosco, o professor Carlos, Lara e a Glenda também nos acompanhando aqui neste momento. Desejo uma ótima sessão a todos que estão acompanhando e também aos demais colegas que irão realizar a apresentação. Para iniciar, nós vamos começar aqui com o Yuri, Yuri Torquato da Silva. Oi, Yuri, boa tarde. O Yuri vai apresentar um trabalho na categoria de TCC, concluído. Esse trabalho tem como título Modelo de Previsão de Módulo de Resiliência de Solos e foi orientado pelo professor Robinson André Giraldo Zuluaga. Certo, Yuri? Certo. Podemos começar. Bem, seja bem-vindo. Uma ótima apresentação para você. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Yuri. Vou apresentar um trabalho de conclusão de curso. O trabalho está desenvolvido na área de infraestrutura e transporte. Foi desenvolvido juntamente comigo, Yuri, e o professor Robinson Zuluaga. O tema é Modelo de Previsão de Módulo de Resiliência de Solos. Um bom dimensionamento de pavimento, eficiente e eficaz, é aquele dimensionamento que ajusta as características do material de acordo com as espessuras. Por quê? Porque a partir da gente definir as características do material, a gente consegue entender o comportamento mecânico e a partir do comportamento mecânico que tem da estrutura, a gente consegue entender como a gente vai dimensionar para resistir à solicitação dos tráfegos. A partir do entendimento, do comportamento mecânico dos materiais, é assim a gente consegue dimensionar os movimentos. Os métodos de dimensionamento no Brasil anteriormente, a gente estava sendo adotado o método CBR. O método CBR é um método totalmente empírico. Ele foi um método desenvolvido na pista da ASTRO. Ele foi um método, ele é trago e adaptado pelo Giro Murilo Lopes. Esse método foi adotado pelo DENER em 1960 e posteriormente adotado pelo DENIT. Em que consiste esse método? Esse método, ele avalia a solicitação do tráfego. A partir da solicitação do tráfego, a gente consegue, com os dados de CBR, a gente delimita a espessura da camada e com isso a gente consegue determinar a espessura da base, sub-blase e reforço de subleito. Entretanto, esse método não estava sendo tão condizente com a atual condição do pavimento. Uma vez que aumentaram o volume de tráfego, os números de eixos também aumentaram e a quantidade de veículos. Então, com isso, a partir de 2018, o DENIT começou uma nova implementação do método, conhecido como método Medina. Esse método, conhecido como a sigla Medina, tem esse nome em homenagem ao professor Jacques de Medina, que foi um pioneiro na área dos estudos de implementação. Esse método, ele tem uma abordagem diferente do anterior, porque ele analisa uma análise mecanicista empírica. A parte mecanicista empírica, ela está envolvida na parte da tensão e deformação do material e a parte empírica está correlacionada com a calibração do software com o resultado em campo. E essa calibração é feita pelo DENIT. E um dos parâmetros importantes para a gente entender o comportamento do solo, um desses parâmetros eu chamo de modo resiliente. E ele é fundamental para a importância do dimensionamento. Para entender a problemática, se dá, do texto, é que o modo resiliente, para obter ele, a gente precisa realizar um ensaio. E esse ensaio, ele é realizado numa prensa triaxial dinâmica, onde é realizado o carregamento. E a partir da solicitação do carregamento, a gente tem uma resposta. A comparação entre a solicitação e a resposta é onde a gente consegue entender o comportamento dos solos. Ressalta que são realizados o comportamento. O problema é que esse tipo de equipamento não são todos os laboratórios no Brasil que tem. Considerando que a gente começou a implementação a partir de 2018, os laboratórios anteriormente já estavam adaptados ao CBR. Então, com isso, é preciso desenvolver ferramentas que ajudam a aproximar valor de projeto e que complementam as avaliações de laboratórios. Ou seja, a gente precisa desenvolver ferramentas que ajudam a subsidiar na hora de dimensionamento com uma pré-análise. Não significa que a gente tem que substituir os ensaios. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar as diferentes propostas de modelos de previsão de modos resilientes para solos nacionais ou regionais, visando fornecer uma ferramenta para subsidiar as análises de projetos de movimentação. Primeiro, a gente criou uma base de dados a partir dos dados encontrados na literatura. Posteriormente, a gente verificou os modelos e a partir da efetividade dos modelos fizemos uma análise comparativa entre os modelos de previsão. Vamos entender melhor como se funciona o ensaio de modos resilientes. O ensaio de modos resilientes é aplicado uma tensão, que é a tensão desvio, e a tensão sigma 3, que é a tensão confinante. Ao nosso lado esquerdo estão os pares de tensões que são aplicados no corpo de prova com pulso-frequência determinadas em norma. A partir que a gente aplica o carregamento... a gente aplica um carregamento, depois descarrega e aplica novamente e descarrega. Na hora que a gente aplica o carregamento e descarrega, ele não volta na conformidade que ele estava anteriormente. Ou seja, há um deslocamento plástico e um deslocamento elástico. Deslocamento elástico é o deslocamento que é recuperável a partir do momento que a gente retira o carregamento e o deslocamento plástico é o deslocamento que não é recuperável. E a partir disso, a gente tem um modos resiliente, que é a razão entre a tensão desvio e a variação da deformação. Com isso, a partir do que o DENIT utiliza o modelo composto análogo entre modos resilientes, que é igual a K1, Sigma 3, K2, tensão desvio e K3, que é o modelo composto, para a gente poder entender como vai configurar o comportamento. A partir do momento que a gente aplica esses pares de tensões, a gente vai ter um valor de modo resiliente. E a partir disso, a cada ponto, a gente vai montando um gráfico por a tensão desvio, a tensão desviador maior e a tensão principal menor, com o modo. E por isso a gente forma uma imagem do comportamento que aquele solo representa. Para entender como é que é obtido o modo resiliente, na literatura, a gente encontrou que é o próprio modelo utilizado pelo DENIT, o modelo composto, que é para todos os tipos de solo, utilizando Sigma 3 e a tensão desvio. Temos também um modelo desenvolvido pela ASTRO para todos os tipos de solo, onde o modo resiliente é calculado com a tensão alta-egna e a tensão cisalante. Temos também para solos coesivo plástico, entre o modo resiliente, variando somente com a tensão desvio. Temos solos sem coesão, que um do modo para obter o modo resiliente, ele varia com a tensão 53, ou seja, a tensão confinante. Então, a gente pode encontrar também o modo resiliente, ele sendo uma constante, sendo igual para solos do tipo 3, o modo resiliente é 530, e também encontramos ele através das constantes, que seria K1, K2, K3, e as tensões, Sigma 3 e a tensão desviadora. A priori, a melhor forma de encontrar o valor do modo resiliente é fazendo o ensaio. Só que, a partir do momento que a gente não pode fazer o ensaio, vamos fazer uma previsão. Seria uma forma de a gente conseguir encontrar. Para encontrar o modo, a gente poderia fazer uma previsão do módulo, sendo ele uma constante, ou a gente pode fazer uma previsão encontrando as constantes do modelo. Seria K1, K2 e K3, em função de outras características geotécnicas. E na literatura, os modelos de previsão de modos, a gente encontrou o módulo sendo um constante, multiplicada pelo CBR, para solos arenosos finos. Encontramos também algumas correlações, como o modo resiliente, variando com a porcentagem de argila, o silt. Também temos o modo resiliente com CBR, e o modo resiliente variando com a umidade ótima, a massa específica seca, e a porcentagem passante na peneira de número 2. Encontramos também alguns modelos de previsão com as constantes dele, não indiretamente o módulo. Encontramos K1, variando com a massa específica seca e a umidade ótima. Encontramos K2, variando somente com a massa específica seca. Encontramos também, para solos do tipo A3, K2 variando com a umidade ótima e a porcentagem de argila. O log de K1 variando também com a umidade ótima, e K3 também variando com a umidade ótima e a porcentagem de a massa específica seca. Dentro da literatura também, foram encontrar algumas técnicas de inteligência artificial, utilizando as redes neurais. Metodologia. A metodologia do trabalho, inicialmente, se deu pelo levantamento bibliográfico. A gente foi encontrar os modelos de modos resilientes, a gente obteve o modelo composto, modelo bilinear e modelo linear. Encontramos também os modelos correlacionados com as propriedades do solo, as propriedades físicas, e os modelos de módulo resiliente com parâmetros de regressão. Seria o valor do módulo, a gente encontrar diretamente o valor do módulo, ou a gente encontrar as constantes K1, K2 e K3. Posteriormente, foi criado a base de dados. Definimos como seria feita a base de dados. Depois, realizamos a caracterização da base de dados para entender o comportamento dos dados encontrados. E para entender o comportamento, a gente fez alguns histogramas das propriedades, e para isso, utilizamos algumas ferramentas para a criação da base de dados, que foi o Excel. A partir da caracterização da base de dados, fizemos a calibração dos modelos, seriam os modelos gerados. E esses modelos foram calibrados, utilizada a ferramenta LabFit e também o Excel. Fizemos também a calibração da base de dados total, que essa base de dados total é caracterizada pelo grupo 1, e a base de dados filtradas, que é caracterizada pelo grupo 2 e o grupo 3. E, por fim, realizamos a análise dos resultados, avaliando a previsão e a capacidade do modelo, utilizando o Excel. E, por fim, fizemos a comparação entre os modelos para entender qual modelo é melhor que o outro, se apresenta melhor, utilizando o ranking de distância. A base de dados inicialmente foi feita a partir dos dados de Ferreira de 2018, onde já se encontravam 463 amostras, onde nas características da base se encontrava a glenometria, o índices físicos, a compactação e o CBR, e as constantes K1, K2 e K3. Como eu já tinha dito, o trabalho iniciou a partir da base de dados em Ferreira, com 463 amostras, e personalmente a gente foi adicionando mais amostras, por exemplo, como Bonzanini, em 2011, que a gente obteve 24 amostras, e a Gaviã, em 2007, que a gente encontrou 70 amostras. E, assim, a gente obteve um só total de 704 amostras. A gente fez a caracterização da base de dados, a gente realizou o histograma, e a gente pôde perceber que o solo A24 teve a maior, 21,4%, com mais de 140 dados. Tivemos também a mais específica seca, que ela variou entre 1,9% a 2%. A umidade ótima, onde se encontrou, a variação maior de 8 a 10, o CBR, que variou de 10 a 30, e o número de passantes na peneira 200, que variou de 40 a 60 amostras. Alguns dados estavam fora das tendências normais de padrão. Assim, foram criados dois níveis para excluir alguns dados. A primeira exclusão de dados foi feita a partir da que a gente utilizou a tendência entre a massa específica seca e a umidade ótima. A partir disso, a gente realizou uma linha de tendência e tentamos avaliar uma faixa de erro. Onde essa faixa de erro foi definida como 0,5 gramas por centímetro cúbico, para mais e para menos, a gente definiu esse valor foi porque aonde a gente conseguiu enquadrar dentro dessa faixa superior e inferior 90% das amostras. E a segunda exclusão de dados foi com K1, onde a partir do histograma a gente avaliou e averiguou alguns dados quebrantes, por exemplo, K1 variando de 1.300 a 100.000. Então, esses dados a gente excluiu eles, os dados que são superiores a 1.300. A metodologia da base de dados. Inicialmente, a base de dados a gente fez o grupo 1, que significa que tem todos os dados, seria com a base de dados total, sem nenhum tipo de filtro, que constou com 511 amostras. Posteriormente, a gente fez a base de dados filtrada, que seria do grupo 2, contendo 560 amostras. E essa base de dados filtrada, ela foi priorizada utilizando a umidade ótima, a porcentagem passante na peneira 200 e a massa específica seca. E, posteriormente, a gente realizou também, com a base de filtro da o grupo 3, onde tinha 303 amostras. E nesse grupo, a gente priorizou também a umidade ótima, a massa específica seca, a porcentagem passante na peneira 200 e o CBR. A determinação do modelo. Para avaliar os modelos, para a gente entender se aquele modelo é eficiente ou não, de acordo com as limitações dele, a gente vai utilizar o parâmetro K. Esse parâmetro, ele vai estimar, vai ser a razão entre o modo resiliente estimado e o modo resiliente experimental. Para realizar esse tipo de calibração dos modelos, a gente utilizou o Excel e o LabFit. Como que vai funcionar essa análise? Professoramente, a gente fez K1 em função da umidade ótima, fizemos uma linha de tendência logaritmo, fizemos também para K2 e K3. A partir disso, com o modelo composto, a gente obteve o modo resiliente. A gente teve o modo resiliente estimado e a gente comparou com o modo resiliente experimental. Podemos observar aqui que a concentração do modo resiliente estimado está concentrando entre 200 a 400. Essa linha preta seria a linha ideal, onde o modo resiliente estimado era proporcional igual ao modo resiliente experimental. Aqui a gente fez essa linha vermelha pontilhada, ela significa uma margem de erro. Seria a gente considerar um erro de 5% do valor do modo resiliente. Como que se der essa interpretação? Essa interpretação é a mesma imagem da anterior. A gente fez várias faixas, grupos de erro. Então, considerando uma faixa de erro de 10% para mais e para menos, nesse grupo de amostras, a gente vai estar representando somente 20% de amostras. Já a gente assumindo um erro de 50%, vamos estar representando 70% do grupo amostral. E se a gente quiser 80% de erro, considerando, assumindo esse valor, a gente vai estar considerando mais ou menos 85% do nosso grupo amostral. Então, basicamente, essas faixas, linha vermelha aqui, são limite para a gente definir a nossa erro para a gente ver a quantidade de amostras que vão estar enquadradas. Como eu já disse aqui, a gente considerando um erro de 10%, a gente vai estar representando 20% como se deu a validação do modelo. A validação do modelo, como eu disse anteriormente, se deu através do parâmetro K, que seria uma razão entre o modo irrealizente experimental e o modo resiliente estimado. Com isso, a gente obteve os modelos, a gente verificou a efetividade dele a partir disso, e assumimos uma porcentagem de erro. A partir disso, a gente validou esses modelos para todos os tipos de solo, modelos encontrados, e assim a gente fez uma análise comparativa entre o modelo de acordo com cada tipo de solo. E aí a gente pôde perceber que o solo A5 se comportou melhor. Por quê? Porque a gente assumindo um erro de 30%, a gente representa 80% das amostras. Coisa que não aconteceu com o grupo A76, porque a gente assumindo um erro de 30%, a gente vai estar representando aproximadamente 15% só da nossa amostra. E a metodologia? Como eu disse anteriormente, a gente criou uma base de dados onde essa base de dados contém todas as amostras dos dados encontrados, que a gente separou elas no grupo 1. E a base de dados, a gente utilizou a regressão linear simples, com a base de dados completa, onde K1 variava com alguma propriedade física do solo. E assim a gente obteve o modelo 1. Posteriormente, a mesma base de dados no grupo 1, somente agora, a gente utilizou um filtro. Essa base de dados, ela foi filtrada por classe PRB, que o K1 variava em função de alguma propriedade física do material, e a gente teve o modelo 2. Posteriormente, com a base de dados filtrada, que seria o grupo 2, a gente utilizou regressão linear também simples, só que é onde a gente priorizou a base filtrada, o dados que continha a umidade ótima e a massa específica seca do material. E com isso, a gente obteve uma equação com K variando com a umidade ótima, com o modelo 3, e a gente teve as constantes K variando em função da massa específica seca, que encontramos no modelo 4. Só para te alertar que nós já estamos no limite do tempo, tá? Então, Leandro, você tem mais 2 minutos para encerrar, tá bem? Ah, sim. E o grupo 2, a gente realizou a regressão linear na área múltipla, onde na regressão linear múltipla, a gente utilizou a umidade ótima e a massa específica seca, e a gente obteve a variação de K1 em função da massa, da porcentagem passante na 200, a umidade ótima e a massa específica seca. E assim a gente teve o modelo 5. Dentro da base de dados filtrados, a gente também teve o grupo 3, que a gente realizou uma regressão linear múltipla, e nessa regressão linear múltipla, a gente utilizou a base de dados filtrada, o priorizando a umidade ótima, a massa específica seca e o CBR, com todas as amostras. E assim a gente também obteve outra função em outra modelo, em função dessas propriedades, que seria o modelo 6, e posteriormente a gente também fez a base filtrada, variando a umidade ótima, gama S e CBR, só que agora a gente classificou ela por classe TRB, e assim a gente também teve outro modelo em função dessas propriedades, e a gente obteve o modelo 7. com isso a gente realizou a validação para os modelos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e no modelo 1 a gente pode analisar a concentração do valor do módulo recentemente estimado, estava entre 200 a 400, e o modelo 2 já foi diferente, a concentração se deu entre 200 a 400, entretanto, a variação do estimado experimental variou de forma diferente. E assim a gente fez. E para utilizar a cerca desligada à variação da propriedade, a gente utilizou alguma forma de classificação, ou seja, a gente utilizou o parâmetro K, que eu já tinha falado anteriormente, que seria a razão entre o valor do módulo resiliente estimado e o experimental, que esse parâmetro a gente vai verificar a acurácia e a verificação do modelo. Com isso, para esse parâmetro K, a gente utilizou o ranking de distância, que esse ranking de distância utiliza o parâmetro K, que utiliza a K e o desvio padrão. Com isso, esse RD, que seria o ranking de distância, ele faz a classificação entre a efetividade dos modelos, para mostrar qual modelo é melhor e qual não foi. E assim a gente obteve os resultados. A gente fez a validação dos modelos, como eu disse, com a faixa de erro, a gente fez a comparação entre os modelos com todo o grupo de amostra para o modelo 1 ao modelo 7 e com isso a gente chegou no resultado que o modelo 7 da base de dados filtrada classificada por TRB obteve o melhor desempenho. visto que para o RD quanto mais próximo de 0 melhor é o modelo e assim a gente fez para todos do grupo 1, 2 e 3. E os resultados a gente teve a comparação entre todos os resultados a gente comparou entre o modelo 1 ao modelo 7 e essa comparação ela foi feita por classe de solo o solo A1A para a classe do solo A25 e do classe A1B essas são algumas que a gente trouxe para ilustrar mas a gente realizou a comparação entre todas as classes do tipo TRB. E assim a gente concluiu que para o modelo 1 a melhor amostra foi A5 considerando o porcentagem de erro de aproximadamente 70% das amostras com 36%. E já para o modelo 3 a melhor forma de solo que se enquadrou foi o A1B considerando um erro com 70% das amostras. Então, ou seja considerando um erro com 40% é onde eu vou conseguir representar 70% das amostras e assim sucessivamente. A gente pode ver também que o modelo A1A ele se comportou tanto do modelo 5 ao modelo 7. Minha conclusão para um projeto de engenharia de pavimentos é de suma importância conhecer as propriedades do solo e entender seu comportamento mecânico frente à solicitação do carregamento e dessa forma esse trabalho apresenta vários modelos de previsão de modelo resiliente mostrando de forma clara sua limitação e o erro que pode acarretar seu uso. E vale ressaltar que independentemente da capacidade de modelo de estimação sempre será necessário a realização de ensaio. E contudo não existe um modelo que prevê e represente todos os tipos e comportamentos do solo. Assim, fazer uso de equações serve simplesmente para aproximar e tiver uma abordagem inicial mas ele não substitui o ensaio. Obrigada, Yuri pela apresentação passou aqui um pouco do tempo então eu vou dar prioridade aqui ao comentário dos demais avaliadores aqui da nossa sessão então Lara Carlos fiquem à vontade para fazerem os seus comentários aqui sobre o trabalho que o Yuri apresentou Obrigada Obrigada professora Cíntia boa tarde boa tarde Yuri parabéns pela sua apresentação eu tive a satisfação de fazer parte da sua banca de TCC então eu pude contribuir um pouquinho com a sua versão final do seu trabalho e eu queria dizer da importância de trabalhos como o seu que fala sobre um comportamento mecanístico dos materiais que compõem o pavimento e traz modelos disponíveis na revisão bibliográfica traz uma base de dados então esse é um trabalho que ele pode ser acessado por vários alunos e pesquisadores que atuam nessa área então contribui bastante nesse sentido e você falou bem mostrou o domínio no tema então eu parabenizo pela apresentação apesar de ter saído um pouquinho do tempo né então meus comentários ficam restritos a isso eu parabenizo e também pela iniciativa de participar do MAET que eu acho que é uma oportunidade muito boa pra você e pra toda a comunidade que tá acompanhando o evento viu obrigada o microfone Carlos obrigado aí boa noite pra todo mundo obrigado aí pela sua disponibilidade a gente tá participando do evento trabalho realmente né pelo que eu entendi é um TCC final né pelo que eu dei aqui realmente tá muito bem estruturado tá muito bem organizado a questão de metodologia aplicação resultados né então realmente tem só que realmente te dar parabéns aí né por se dispor de vir aqui né transmitir esse conhecimento aí pra todos todos nós todos os alunos né e certamente é um trabalho que deixou um legado aqui pra FCT pra engenharia de transporte e parabéns aí cara é isso aí parabéns Yuri pela apresentação pelo trabalho desenvolvido né é bastante denso aí como podemos acompanhar também e ao professor Robson pela sua orientação agradecemos aqui a sua participação na Sexta Maete tá bem muito obrigada dando continuidade então pessoal as apresentações de hoje nós teremos agora a apresentação de um projeto de extensão que está em andamento essa apresentação será realizada pelo João Paulo Batista de Souza esse texto né foi escrito metido juntamente com a Bruna Borges Azevedo minha participação também da professora Nádia Regina Gal o trabalho tem como título ação de extensão do curso de engenharia de transportes o caso da Liga Acadêmica de Logística LALOG UFG João seja bem-vindo uma boa apresentação boa tarde todo mundo me escuta então a gente vai apresentar aqui sobre a Liga Acadêmica de Logística que é um projeto de extensão como a professora disse da da FCT do curso principalmente Engenharia de Transportes né e eu quero começar essa apresentação de um jeito um pouco diferente já fazendo um chamado para as inscrições para o processo seletivo de ingresso na Liga que está aberto nesse período a gente estendeu um pouco seria até ontem a gente estar aberto mais esse resto de semana ali tem um QR code do edital das inscrições e a gente espera que com essa apresentação a gente consiga também fazer um chamado para mais dissentes né colegas queiram participar desse projeto de extensão que é ao meu ver muito tem muito a agregar para o currículo e também para a vida profissional de todos então a gente começa aqui de forma geral ela é uma entidade sem fins lucrativos sem prazo de duração também ela é criada e organizada por acadêmicos professores e profissionais que apresentam interesse em comum então para ter uma liga acadêmica ela tem que ter um interesse em comum entre os seus membros seus participantes de forma geral elas são constituídas por atividades extra classe e tem ações voltadas para o ensino a pesquisa e a extensão o famoso tripé da do ensino né que ensina o pesquisa extensão tripé acadêmico então a gente começa definindo também o que é o que vem a ser logística afinal de contas é é um processo é resumidamente é um processo de planejar implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos bem como serviços e informações associadas desde o ponto de origem até o consumo com a com o objetivo de atender as necessidades dos clientes então logística é basicamente isso toda a ponta de informação produto serviço que é associada à distribuição entrega de um produto de um produto ou serviço para o determinado cliente e quais são os objetivos da Liga da Laloge ela foi criada em 2017 e tem como objetivo expandir o estudo da logística para fora da sala de aula servindo assim como uma fonte de dados para o universitário empresas professores profissionais as áreas afins é desse modo primeiro de pesquisas palestras mesas redondas visitas técnicas pretende unir o conteúdo ensinado na sala de aula a prática profissional de maneira que haja uma troca de conhecimentos entre os profissionais e acadêmicos o que é basicamente isso daqui a gente o pessoal que estava no início da criação da Liga tinha por exemplo outras ligas acadêmicas da UFG que participavam ativamente de pesquisa palestra ofereciam visitas técnicas conseguiam chamar empresas para dentro da faculdade conseguiam ter uma troca de informações entre o meio acadêmico e o meio empresarial e também o meio de pesquisa acadêmica e mestrado doutorado por assim seja que era de grande valor então o pessoal que começou a Liga lá em 2017 via que isso podia agregar muito para os discentes que participariam da Liga e também para o curso como um todo e para depois expandindo para a faculdade e para todos interessados no tema de logística então a gente traz aqui de maneira bem simplificada o organograma da atual Liga que depois de 2020 devido a pandemia e muitos membros a boa parte deles foi saindo da faculdade se formando e por conta da pandemia os processos seletivos não conseguiram se concluir e a gente está com poucos membros atualmente então a gente tem eu João Paulo a professora Cíntia tem a professora Nádia também o Atila o Igni o Gabriel o Douglas o Ademar a Bruna e alguns outros membros que não estão aqui também no fluxograma antigo mas a gente está com bastante pagas abertas mas eu explicando aqui quando a gente foi criado que é logística mas o que a gente já fez o que a gente já entregou de material o que a gente já promoveu a gente nas últimas atuações da Liga a gente estava trabalhando bastante com mites sociais principalmente no Instagram publicando postagens semanais relacionadas a área de logística como curiosidades definições divulgações de eventos de vagas de estágio também então aqui a gente traz alguns exemplos do Lá Logo Explica que é um quadro do Instagram que a gente traz algumas indagações logísticas por exemplo jornadas motoristas que a gente trouxe uma pauta explicando certinho a fonte unidade de manutenção de estoque que é um termo da da logística vagas de estágio abertas outra definição logística separação de pedidos um processo outro processo aqui também just in time que é bastante conhecido entre os bastante divulgado entre aqueles que estudam logística logística reversa que é um tema que ganhou muita relevância nos últimos anos hub logístico outro tema também que as pessoas podem ter dúvidas do que é exatamente LIFO CAMBAI então a gente trouxe vários vários quadros vários processos várias definições vagas por meio do Instagram a gente também promoveu algumas visitas técnicas essa daqui foi em 2017 se eu não me engano que a gente foi na empresa Transili então a gente foi lá ver como é que é armazenar de produtos frios câmera fria a gente precisou usar jaleco de proteção aqui quando a gente foi no grupo de Sbrau também a gente viu um pouquinho como é que funciona viu uma apresentação como é que funciona um pouco da logística de asfalto que é uma logística bastante específica e tem várias questões a mais da logística de mercadorias a seco a granel a gente foi na empresa também de soluções inteligentes para logística e transporte a Lips Solutions que foi bem agregadora também de conhecimento também foi na transporte de liga acadêmica também realizando os eventos promovendo eventos na FCT esse que contitulou os benefícios da inovação em pesquisa logística com o professor Willer o professor Marcos Lemos Afonso ele é administrador e doutor em ciências empresariais a gente promoveu essa palestra uma mesa redonda também com o uso das novas tecnologias nas operações de logística o caso de aeroportos e portos com o Roberto Pedagio Francisco o professor João Paulo Silva Lima o Rafael Pedro da Silva que era o gerente operacional da Paclog na época workshop de experiência em mercado de trabalho também teve alguns outros eventos de formas diferentes que a gente chamou de aulões que foram beer game que a professora Nádia administrou foi bem legal todo mundo que participou achou bem interessante foi um jogo logístico promovido pela Liga e pela professora onde ela apresentou esse jogo o beer game e a gente fez duas edições tanto que a primeira fez sucesso teve também espaços profissões a gente marcou presença de 2017 18 19 com fraternizações da Liga também palestras que a gente já realizou outras visitas técnicas por exemplo a gente foi na Transpetro ali no Senador Canedo Paclog teve uma palestra do do Jackson Amorim também foi bem interessante e é basicamente isso então eu volto a reforçar aqui estão nossos contatos a gente está com as vagas abertas tem todo o edital no Instagram está aqui na apresentação também agora eu vou voltar lá na imagem e a gente está aberto a novos membros opiniões sugestões estamos passando por um momento de mudança a gente espera que consiga um fôlego agora com a entrada de novas pessoas novos colegas que já estejam no início ou no meio ali da faculdade que queiram trabalhar com logística ou apenas aprender e ter curiosidade de ver como que é essa dinâmica em grupo como que é organizar eventos palestras como entrar em contato com empresas para vir promover alguma ação ou ajudar a agariar vagas de estágio visitas técnicas então é uma oportunidade bem interessante para quem quer seguir por essa linha ou apenas adquirir mais conhecimento deixo aqui meu obrigado a todos que contribuíram na liga ao longo desses anos foram muitas pessoas e basicamente é isso vou voltar aqui rapidinho na imagem para finalizar Obrigada João pela sua apresentação parabéns pelo projeto eu entrei no projeto como o João comentou já em andamento já era um projeto que existia ainda foi uma felicidade conhecer e ter a oportunidade de fazer parte também na apresentação o João trouxe uma ênfase maior das atividades presenciais que é o que se espera que retome agora nesse momento em que retornamos pós pandemia com as várias atividades que podem ser desenvolvidas antes de passar a palavra aqui para a Lara e para o Carlos eu gostaria de fazer uma pergunta para você uma única pergunta que você comentasse quais foram os principais aprendizados que você teve ao participar da LaLog no que a LaLog agregou para você durante esses anos que você esteve participando certo eu acho que para mim o que mais a LaLog contribuiu foi a questão de a gente tirar desmistificar aquela apreensão que a gente tem entrar em contato com empresas entrar em contato com gestores entrar em contato com professores palestrantes porque eu como aluno estudante no início do período a gente tinha bastante receio de buscar de ir no mercado de trabalho ver a oportunidade trazer para dentro da faculdade essa ponte entre empresas e meio acadêmico tinha uma uma complicação entre isso então a gente o que a LaLiga me ajudou a fazer foi conseguir conversar com mais pessoas no meio empresarial ter esse contato ter essa não vou dizer oportunidade mas tirar esse mito de a gente ah a gente não pode porque a gente é estudante a gente não pode correr atrás de vaga e ir lá bater na porta a gente tem um projeto a gente quer uma palestra a gente quer vir fazer uma visita técnica que quer saber como que funciona a gente está interessado em trabalhar também nas empresas a gente quer conhecer quer saber como que funciona essa relação empresarial e também acadêmica né professores discentes eu acho que o principal contribuição foi essa de abrir as portas em mim mesmo para conseguir ir atrás dessas oportunidades bem né muito associado às habilidades de comunicação né João estamos tendo essa oportunidade muito bem obrigada eu deixo a palavra agora para a Lara e para o Carlos também fique à vontade obrigada professora Cíntia parabéns João Paulo pela sua apresentação eu adorei a maneira que você começou a apresentação fazendo um chamamento porque eu acredito que a Maete ela tem essa função de incentivar que os alunos façam parte dos projetos de ensino pesquisa e extensão que são os pilares da universidade e além disso né divulgando a LaLog da UFG que é uma liga que contribuiu muito com o curso né tem contribuído de forma também a motivar a participação de novos alunos na liga então muito bom mesmo parabéns e assim a Cíntia fez a pergunta que eu queria fazer é assim eu gostei muito de ver que a LaLog contribuiu com a sua maturidade profissional né achei incrível isso e melhorar sua comunicação contato então já que a Cíntia perguntou como foi a contribuição aí profissionalmente eu queria saber se a LaLog trouxe contribuição acadêmica nos seus estudos se te deixou mais motivado com o curso sim a LaLog também ela trouxe esse lado acadêmico ela conseguiu eu acho que principalmente em questão de prazos e fazer as coisas por exemplo a gente nas matérias a gente é muito cobrado em questão de prazos provas trabalhos e a Liga quando você tem essa responsabilidade de também entregar conteúdo você tem que participar você tem que ir nas reuniões você tinha que fazer quando era dando um exemplo do LaLog explica quando era só semana de fazer o texto e a postagem você tinha que fazer porque a gente estava contando com isso então trouxe esse lado também da da organização mesmo acadêmica de forma organizada o calendário certinho isso me ajudou nas matérias que a gente colocava eu colocava tudo em calendário tudo marcava as datas não posso esquecer de entregar isso não posso esquecer disso então essa parte organizacional me ajuda bastante também parabéns muito bom professor Carlos fica à vontade o seu microfone toda hora faço isso obrigado parabéns aí João Paulo muito bom você trazer esse tema aqui para a Maete para incentivar os nossos alunos justamente pelo fato de estar enfraquecendo um pouco é bom que dá uma reanimada no pessoal dá uma lembrada eu acho que muitas das ações que você citou eu cheguei a acompanhar aqui eu cheguei em 2019 eu cheguei a acompanhar e realmente eu acho um trabalho fantástico que vocês desenvolvem e estar difundindo divulgando isso aqui na Maete realmente é sensacional para motivar todo mundo a querer também participar adquirir conhecimento essa experiência essa troca que vocês têm com empresas com professores então tudo isso aí realmente é fundamental na formação acadêmica de vocês então está de parabéns muito obrigado pela apresentação valeu professor queria só fazer um último comentário se me permitirem rapidinho é que aos alunos que estão vendo também dissentes que se tiver interesse em projetos de experiência do tipo em outras áreas procurem um professor da área vejam se ele tem disponibilidade ou indicar algum outro docente que tenha alguma outra área aeroviário pavimentação ferroviário porque realmente agrega bastante para na parte do conhecimento dos dissentes e dos membros agrega bastante mesmo então só essa dica para vocês e obrigado novamente pelo espaço aqui na apresentação nós que agradecemos João as possibilidades são realmente infinitas muito bom o seu convite também para todas as áreas agradecemos aqui sua apresentação João vamos dar continuidade então a sessão bem obrigada a nossa próxima apresentação vai ser uma apresentação da categoria de artigos e ela vai ser uma apresentação realizada pelo Ademar o trabalho tem como título ranking dos principais aeroportos brasileiros na avaliação do acesso ao terminal obtidos por métodos quantitativos esse trabalho então tem como autores João Vitor Santos Cavalcante Bruna Borges Azevedo o Ademar Ademar Antônio Paz da Silva Ribeiro e a professora doutora Michelle Galvão Bandeira Ademar seja bem-vindo uma ótima apresentação para você boa tarde obrigado a todos aí é um prazer estar participando aqui e por terem um grande agradecimento de poder estar participando aqui apresentando esse trabalho bom como a professora mesmo falou eu vou apresentar aqui o nosso trabalho que a gente desenvolveu esse artigo na verdade foi desenvolvido a partir de uma disciplina de núcleo livre do curso de engenharia de transportes que é núcleo livre de planejamento externais de passageiros aeroportuários e a partir disso surgiu esse trabalho e como é falado foi desenvolvido por mim junto com a Bruna Borges João Vitor sob orientação da professora Michelle que era a professora dessa disciplina esse é um breve roteiro da apresentação vou passar fazer uma introdução falar da revisão da literatura aí abordar a metodologia e chegando nos resultados uma discussão e a conclusão do trabalho mesmo isso breve introdução é que a aviação ela tem sua importância econômica em 2019 mesmo ela contribuiu com 1,4% do PIB nacional e nesse contexto também destaca-se o papel do terminal de passageiros que é onde ocorre toda essa transferência de passageiros e bagagens e a ponte onde há a transferência de uma modalidade terrestre para o modo aéreo e vice-versa e nesse sentido entendendo essa importância vários estudos surgiram tentando entender ou avaliar melhor dizendo o nível de serviço e esses estudos sempre foram muito bem investigados a partir de órgãos nacionais e internacionais como a NAC ou até mesmo a IATA e a ICAO e a partir disso vários autores também têm realizado estudos de nível de serviço de terminais de passageiros para entender melhor reduzir custos redirecionar investimentos saber quais aspectos precisam ser priorizados e assim por diante então nesse sentido o objetivo desse trabalho foi de classificar e comparar o nível de serviço do acesso dos principais terminais aeroportuários do Brasil obtidos por diferentes métodos quantitativos nesse sentido a gente fez um levantamento da literatura e basicamente o que a gente pôde constatar é que existe sim bastante estudos que abordam que tentam mensurar o nível de serviço desses terminais passageiros passando por diferentes metodologias Bandeira e Correia utilizaram o método HP o Borille realizou uma classificação de nível de serviço de embarque mas o que se constata é que realmente é uma coisa é um um aspecto buscado na literatura mesmo que já existem estudos nessa área que tentam mensurar esse nível de serviço dos terminais de passageiros então conclui-se que na revisão da literatura vários estudos discutem sobre o nível de serviço de modo gerais esses estudos apontam soluções para obter uma avaliação de nível de serviço em diversas áreas do aeroporto mas poucos apresentam uma comparação entre os aeroportos ou uma comparação entre esses diversos métodos apresentados que a gente chegou a observar na revisão da literatura a partir disso a gente passou para a metodologia os dados foram coletados a partir das plataformas OROS da Secretaria Nacional de Aviação Civil num recorte temporal partindo de 2015 até 2019 e esses dados eles somaram um total de 388.643 passageiros nesse período selecionado e né a gente selecionou o a nossa nosso escopo foi os 10 principais terminais aeroportuários em movimentação de passageiros a partir disso né lá da plataforma OROS a gente pegou esses indicadores de desempenho totalizaram 10 indicadores que são esses aqui à direita disponibilidade de transporte público disponibilidade de táxi enfim a gente selecionou esses que tinham mais a ver com a acessibilidade e a gente classificou né esses 10 indicadores subdividiu nesses componentes aeroportuários né transporte público transporte particular e as características do terminal para avaliar o nível de serviço e a partir disso a gente já começou a buscar as metodologias né a primeira delas que a gente aplicou foi esse de Dói Ashford que propuseram que um aeroporto deve ser dividido em áreas ou subsistemas para que o nível de serviço possa ser calculado adequadamente essa metodologia ela primeiramente se obtém um índice de qualidade né que é esse IQ aqui e depois a partir desse IQ a gente consegue capturar o nível de serviço né essa proposição né ela implica que o nível de serviço total de um aeroporto pode ser determinado combinando a pontuação e os pesos de cada subsistema analisado e outro método que a gente aplicou foi esse de quantitativo de separatrizes que ele classifica o nível de serviço em categorias no caso desse estudo a gente preferiu separar em quintis em cinco partes o que que ele vai o que que ele faz basicamente a gente vai pegar lá a partir do Anidói do Ashford a classificação desses aeroportos em cada um desses aspectos na verdade e a amplitude a partir da amplitude né a menor nota e a maior nota a gente vai separar em cinco partes né ou cinco quintis e a partir disso a gente subdivide cada quintil corresponde a 20% do elemento né e a posição de cada quintil foi obtida com base nesses valores de nível de serviço e por fim a gente comparou com o a gente fez né o método do SAC ou LabTrans que é lá da plataforma também que ele basicamente utiliza a média simples entre as notas atribuídas por cada entrevistado né e a partir disso retira-se o ranking né do para cada indicador e a partir disso né a gente com o nível de serviço de cada um e o ranking para cada metodologia a gente fez uma comparação para cada terminal aeroportuário de passageiros quem acabou chegando nessa nessa tabelinha aqui com o aeroporto de Viracopos tendo a melhor classificação e o aeroporto internacional de Salvador com a pior no geral essa aqui é a outra uma forma diferente de ver a classificação e o que se vê aqui no ranking mesmo é que realmente Viracopos SBPK obteve o melhor ranking né enquanto de Salvador está aqui em último lugar é uma breve discussão então o método separatriz ele aproxima mais os valores de nível de serviço entre os aeroportos e ele a análise facilita a parte por parte dos interessados visto que vários aeroportos podem estar com o mesmo nível de serviço independente do intervalo estabelecido nessa metodologia o aeroporto mais bem classificados foram os de Viracopos em primeiro Belo Horizonte Recife e o de Porto Alegre e os sendo os piores o de Salvador de Congonhas e o de Brasília o de Doiatford apresentou uma avaliação mais moderada em relação aos demais no entanto são necessários mais dados para obter resultados os três aeroportos mais bem classificados foram os de Viracopos Belo Horizonte e o de Recife e o pior do Salvador novamente e por fim o método SAC foi o que apresentou o nível de serviço na maioria dos aeroportos com apenas três com o NS que os demais aeroportos os mais bem classificados novamente o Viracopos Recife e Belo Horizonte sendo o pior novamente Salvador e a gente pode concluir fazendo essa comparação de metodologias que a abordagem de Doi e Ashford é mais moderada enquanto o do SAC é mais pessimista e o de separatrizes mais otimista como pode ser observado de Viracopos foi o melhor no ranking geral nas três metodologias e o pior de Salvador além disso para obter melhor e o pior nível de serviço todos os métodos mostraram-se eficazes para obter a classificação no grupo de aeroportos a gente recomendou nesse nosso estudo o de Doi e Ashford e essas foram as nossas referências e eu agradeço novamente quem quiser conferir o artigo na íntegra ele foi publicado na Ampet desse ano é só acessar esse QR Code e aí vai estar tudo melhor detalhado bonitinho a nossa metodologia nosso estudo nossos resultados mas é isso agradeço a todos pela participação aqui muito obrigado Obrigada Demar pela sua apresentação um rico trabalho também sendo apresentado muito bom saber que as disciplinas tem dado frutos a excelentes trabalhos na sessão de ontem também acompanhamos vários excelentes trabalhos e hoje aqui também temos o trabalho de vocês sendo apresentado vou me resguardar então por último para fazer a pergunta para a gente não se atropelar e aí por favor Lara e Carlos fiquem à vontade aqui para fazerem o comentário Obrigada professora Cíntia Adhemar parabéns pela sua apresentação eu gostei muito que você trouxe essa visão de literatura com nível de serviço com a percepção do usuário como que tem sido feita essas pesquisas de avaliação que eu acho que não deve ser fácil porque você leva em consideração muitos fatores quem que está respondendo estatisticamente quanto que aquela resposta é representativa eu acho que os modelos devem inclusive prever isso então parabéns pela metodologia vocês mostraram vários métodos como que isso tem sido utilizado e os parâmetros também para fazer uma caracterização e depois você compara os resultados de vários terminais esse artigo ele foi desenvolvido dentro da disciplina como um resultado que você teve na disciplina como forma avaliativa que acabou sendo aproveitado para um pé já foi separado sim não foi a partir da disciplina mesmo o plano da disciplina já constava o desenvolvimento de um trabalho e aí com o fim da disciplina a gente só fez uns melhoramentos e aí submetemos para o congresso e deu tudo certo excelente parabéns porque eu acho que essa estratégia ela é muito boa porque além de você já estar aproveitando os conceitos que você está aproveitando na disciplina que está aprendendo coloca em prática e incentiva também a produção de trabalhos científicos que podem trazer luz a essas discussões eu não conhecia essas metodologias achei fantástico e se você puder falar um pouquinho se você ter feito um artigo dentro da disciplina foi motivador pode ter sido um pouco cansativo porque artigo dependendo do tamanho do trabalho ele é cansativo mesmo mas faz parte também eu vi que foi em grupo foi um grupo de três alunos então isso contribui então eu queria que você fizesse um relato da sua percepção de aluno quando a gente faz isso na disciplina eu pessoalmente gosto muito eu acho que é uma forma muito mais proveitosa de avaliar o aprendizado do aluno a gente ir atrás ter esse desenvolvimento acadêmico também e esse estudo em especial também foi muito interessante porque até então a gente não tinha visto o nível de serviço ainda no curso então foi uma maneira até diferente porque até mesmo no desenvolvimento do trabalho a gente viu que muitos autores eles pegam eles fazem uma adaptação da metodologia de nível de serviço utilizada no modo rodoviário então foi muito interessante eu acho eu acho muito bom inclusive quando os professores eles adotam essa medida eu pessoalmente gosto como você falou além de a gente ter uma abordagem diferente na disciplina a gente pode até acabar saindo com um artigo aprovado que no caso foi o que aconteceu e acaba trazendo visibilidade não só para os alunos mas também para o curso e eu acho isso maravilhoso eu acho ótimo inclusive as matérias que a gente pegou com a professora Michelle e inclusive as matérias mais para o final do curso mesmo tem sido mais essa abordagem eu acho ótimo desenvolve bastante é cansativo mas no final vale muito a pena eu gosto excelente nossa que bom é muito bom saber e vocês acabam aplicando uma metodologia ativa porque vocês não só assistem aula e fazem uma prova vocês produzem conhecimento então é fantástico parabéns mais uma vez obrigado bem Ademar parabéns aí cara muito bom aí o trabalho aí que vocês apresentaram desenvolveu apresentou bem tem nem muito o que falar do trabalho sabe que ele já está reconhecido no meio acadêmico foi aprovado publicado no Ampet é isso? parabéns aí muito bom muito bom para vocês essa oportunidade da visibilidade ao trabalho esse especificamente é um tema é um assunto que eu me interesso muito da minha área também me interesso bastante mas na minha área não é de avião não é aéreo mas essa parte de desempenho de qualidade é um assunto que eu gosto bastante e eu consegui visualizar diversas oportunidades desse teu trabalho para também desenvolver outros trabalhos muito enriquecedor esses dados que você pegou desse site eu conheci esse site também pelo ano passado você selecionou o que? você selecionou alguns indicadores que você considerou importantes para a sua avaliação do trabalho qual foi o critério que você utilizou para você selecionar você selecionou todos como é que foi exatamente isso? muito aí parabéns aí cara muito bom mesmo levando aí o nome da Universidade Federal de Goiás no principal congresso de transporte do Brasil isso aí realmente é fenomenal parabéns aí obrigado professor então a plataforma ela disponibiliza vários indicadores a gente como a gente queria avaliar a acessibilidade deixa eu botar aqui a gente acabou selecionando de todos os indicadores lá da plataforma os que a gente entendeu como relevantes para a nossa análise e a partir desses 10 que a gente selecionou aí a gente subdividiu o transporte público transporte particular e a característica do terminal mas a gente não pegou todos a plataforma ela disponibiliza vários indicadores mas a gente acabou pegando esses aqui mesmo porque era mais o nosso escopo disso tá mas vocês pegaram de uma forma intuitiva ou teve algum critério teve alguma metodologia para escolha como é que foi isso é foi um consenso a gente foi selecionando as variáveis e sob orientação da professora Michelle a gente acabou fazendo meio que uma seleção dessas aí a gente chegou no resultado final dessas 10 tá se selecionaram e deram uma justificativa para a seleção creditora né beleza show de bola cara muito bom parabéns excelente parabéns Adhemar parabéns aos demais colegas que fizeram parte aí do desenvolvimento do trabalho professora Michelle pela orientação né muito bom saber também como motivador é ter o desenvolvimento dos trabalhos como resultado da disciplina ainda que trabalhoso né como você mesmo mencionou e só uma última questão aqui Adhemar sobre os resultados que vocês alcançaram no artigo né no trabalho desenvolvido teve algum ponto que vocês surpreenderam era dentro do esperado assim daquilo que vocês já estavam acompanhando dos aeroportos o que mais me surpreendeu mesmo foi o ranking geral desclassificar o né o 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 do do o melhor aeroporto em nível de serviço mas também ver o desempenho por exemplo do aeroporto de Congonhas né que atualmente é o mais movimentado do país ele ter está ali entre os piores em questão de desempenho mas no geral assim foi algo que me surpreendeu não posso falar pelos meus colegas mas assim foi um estudo muito interessante realmente de ser realizado tanto da gente entender mais ou menos como é que funciona essa parte da operação de terminais aeroportuados e ver que realmente nem sempre o que a gente espera é o que acontece nessa questão de desempenho dos terminais muito bem muito obrigada então Ademar agradeço também a Lara né que esteve conosco aqui até esse momento e vai agora nos deixar para já se preparar para a próxima palestra né Lara que vai ser mediadora e aí teremos a chegada da Glenda aqui também da professora Glenda né então agradeço todos e vamos dar continuidade então às apresentações nossa próxima apresentação também é uma apresentação da categoria de artigos e ela vai ser esse trabalho vai ser apresentado pelo Luiz Luiz Guilherme Melo Silva foi um trabalho desenvolvido com juntamente né como autor também o professor William Luciano Carvalho e tem como título Operação do Transporte Escolar uma revisão sistemática da literatura seja bem-vindo Luiz uma boa apresentação para você então meu nome é Luiz Guilherme Melo sou discente da Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás e a gente fez o artigo Operação do Transporte Escolar uma revisão sistemática da literatura eu juntamente professor doutor Willer Luciano como a Cíntia falou então primeiramente é importante a gente destacar o artigo 205 da Constituição que garante a educação direitos todos e deveres do Estado da família também vale ressaltar a lei de diretriz base da educação LDB de 1995 1996 que designa como como dever do Estado atendimento a educando em todas as suas atividades complementares à educação como é o caso do transporte escolar mas a gente sabe que mesmo com essas leis muitos alunos têm dificuldade de deslocar até a escola pois o Brasil também passou por uma transferência dos centros educacionais Luiz Oi nós não estamos vendo sua tela não não se eu puder reiniciar o seu compartilhamento certo mas meu ponto tudo certo tudo certo consegue ver agora? agora sim já vemos agora vemos então como eu estava falando a gente tem essas duas leis e várias outras que garantem a educação e o transporte vai educando só que muitos estudantes principalmente aqueles que vivem em zona rural tem dificuldade para se deslocar a escola porque também os centros educacionais estão na zona na zona urbana hoje em dia a maioria deles então para esses alunos o transporte é essencial na garantia da educação no Brasil temos três tipos de operação onde 77,7% dos municípios operam com frota mista 14,9% operam com frota terceirizada e 7,4% dos municípios operam com frota própria então o objetivo do trabalho é avaliar os estudos já existentes relacionados com a forma de operação do transporte escolar oferecer de forma gratuita pelo ente público ou seja uma avaliação da operação realizada com frota própria terceirizada ou mista o transporte escolar ele é desenhado com diferentes características isso dependendo da realidade social do país podendo variar entre urbano rural e ativo atualmente o transporte escolar corresponde a um serviço de responsabilidade dos estados e municípios que ficam encarregados de transportar os seus respectivos alunos como dito anteriormente temos três tipos de operação alguns municípios operam com frota própria que é quando são veículos próprios os motoristas podem ser concursados ou terceirizados mão de obra efetiva da prefeitura ou terceirizada e o município é o responsável por todo transporte escolares e pela manutenção da frota temos também aqueles que operam com frota terceirizada que é quando os veículos são terceirizados a necessidade de realização de licitação a responsabilidade pela prestação de serviço ainda da prefeitura mas a empresa terceirizada deve atender todos os requisitos que estão presentes no edital de licitação cabe a ela também toda a parte de manutenção dos veículos e já a frota mista que é a mais utilizada trata de uma mistura de uma combinação dos dois serviços citados anteriormente como pode ser observado houve um crescimento da participação da frota terceirizada na operação transporte escolar no Brasil e sem todas as regiões do Brasil de 2007 a 2018 comparando esses dois anos enfim a metodologia primeiramente definimos um período de pesquisa de 10 anos definimos os bancos de dados que é a JSTOR a Emerald Scopus e Science Direct definimos as palavras-chave que utilizamos foram School Transport Management School Transport Operation School Transportation Management e School Transportation Operation e incluímos apenas aqueles papers que tinham como tema principal o transporte escolar depois fizemos as nossas análises por evolução temporal publicação por país temas mais estudados e os principais autores primeiramente como tinha dito na metodologia utilizamos um período de pesquisa referente a 10 anos só que a gente encontrou apenas 6 publicações então decidimos analisar todas as publicações dos bancos de dados e como levantamento geral encontramos 14 publicações com essas palavras-chave depois analisamos o tema como dito na metodologia e encontramos 8 publicações com essas palavras-chave isso analisando um período de 1978 a 2020 mas vale ressaltar que dessas 8 duas estão presentes tanto na Science Direct tanto na Scopes então de 1978 a 2020 encontramos apenas 6 publicações com essas palavras-chave e com o tema do transporte escolar depois analisamos as publicações por ano percebemos que as publicações se mantiveram constante de 1978 a 2020 a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estão empatados com 3 publicações cada também verificamos que duas publicações tem como subtema rotas duas como subtema segurança uma com transporte ativo e uma com operação o autor que se destaca com duas publicações é o Dersant Chen como autor principal e outros quatro com apenas uma publicação como autor principal por fim a gente percebeu que existe uma lacuna na ciência para essa temática dando oportunidade para que novos estudos venham a ser desenvolvidos sobre esse tema e o trabalho também pode ser contribuir como embasamento teórico para novos estudos e analisando também as publicações percebemos que os países estão se preocupando mais com um modo de transporte mais saudável e sustentável principalmente modo de transporte ativo não posso deixar de agradecer ao CNPq pela bolsa de PIBIC essas são as referências utilizadas na apresentação obrigado qualquer dúvida fica à disposição muito obrigada pela sua apresentação Luiz ótimo trabalho também sendo apresentado muito bom saber também que é o resultado de um trabalho desenvolvido em um projeto de pesquisa com bolsa também do CNPq parabenizo vocês pelo trabalho desenvolvido e aí passo a palavra aqui então à professora Glenda também para fazer os comentários bem-vinda professora Glenda aqui a nossa sessão também boa noite fique à vontade obrigada professora Cíntia parabéns Luiz pela apresentação Luiz normalmente quando a gente faz artigo faz algum estudo sempre a gente busca algum objetivo e depois a gente deixa o legado para as novas estudos minha pergunta seria quais trabalhos você colocou até no final ali que com como embasamento teórico vocês deixariam esse trabalho aí para para auxiliar outros trabalhos futuros quais seriam esses trabalhos futuros na sua opinião o que que poderia vir após esse seu trabalho então a gente como a gente não encontrou nenhum trabalho com a percepção dos diretores dos estudantes ou dos gestores sobre a operação para saber as vantagens desvantagens particularidades de cada tipo de operação a gente está desenvolvendo agora uma pesquisa junto com a FNDE que já distribuiu na verdade a pesquisa estamos coletando os dados e sobre a percepção dos diretores e gestores sobre a operação transporte escolar dos seus municípios então a gente vai analisar e esse seria o novo passo do projeto muito bom obrigada Carlos por favor fica à vontade também agora ativei o som aqui bem estou muito feliz com as apresentações um TCC fechado super bem estruturado projeto de extensão artigo já publicado na PET e agora a gente vê um projeto de pesquisa que já tem aqui na FCT ou FG bastante tempo com o professor Willian sempre trazendo excelentes resultados para os nossos alunos para as pesquisas e achei muito bom você ter trazido esse tema aqui para a gente que é um projeto de pesquisa já famoso aqui na Engenharia de Transportes e acho que você está em qual período do curso atualmente estou no sexto sexto beleza então ainda tem um tempinho aí depois para você poder desenvolver e aprofundar mais esses temas e que são bem interessantes e importantes até para o crescimento do nosso curso da Engenharia de Transportes então parabéns muito bom Obrigado Muito bem achei muito interessante também os resultados que você apresentou que foram resultados da sua participação no projeto Luiz e achei interessante e curioso na verdade o número de trabalhos desenvolvidos que fez até com que vocês aumentassem o tempo de busca dos dados em virtude do número de trabalhos que retornaram e interessante também o número de autores e só por curiosidade você fez o ranking dos autores de acordo com o primeiro autor mas eles também não se repetiam por exemplo não eram de grupos de pesquisa do mesmo grupo de pesquisa diversos trabalhos por exemplo ter às vezes como primeiro autor em um trabalho mas aparecer também como segundo autor em algum dos outros trabalhos que vocês avaliaram isso aconteceu? ou eram mesmo trabalhos bem distintos? não, acontecia principalmente esse autor principal eu acho que ele estava citado não, não é citado ele fazia parte de mais uns dois trabalhos sim é que acaba sendo uma demonstrando né, também mais uma especificidade né, então o que tem ali com relação ao número de trabalhos e também de grupos de pesquisas trabalhando né, bastante interessante também essa observação eu também acredito que era isso parabenizo né, vocês pelo trabalho pelo projeto pela apresentação e pela participação aqui na MAET muito obrigada obrigada em continuidade então a nossa sessão nós vamos para o nosso quinto e último trabalho né esse trabalho será apresentado pelo Hélio Hélio da Silva que é um aluno é um trabalho que também é da categoria de artigos tem como título simulação computacional aplicada no entorno do hospital escola da UFPM esse trabalho tem como autoria então Hélio Rodrigo Acama Pellegrini e Viviane Adriano Falcão Hélio seja bem-vindo seja bem-vindo a sexta MAET seja bem-vindo ao FG né ficamos muito felizes de contar com a participação de vocês aqui na nossa amostra acadêmica uma boa apresentação boa noite professora é um prazer todo meu estar aqui representando a UFPR representando o Nordeste tudo bem que o Rodrigo e a professora a Viviane eram da Federal do Triângulo Mineiro mas eu estou aqui como representante do trabalho e também representando a minha universidade Federal do Pernambuco sou do mestrado aqui em transportes da Universidade Federal do Pernambuco em Recife estou na conclusão dele e vim apresentar para vocês um trabalho que a gente realizou nos últimos anos e gostaríamos de ter a oportunidade de apresentar aqui com vocês na UFG é um prazer posso começar a apresentação eu posso continuar pode sim pode continuar obrigado obrigado professora bem eu vou falar para vocês o trabalho ele teve como título a simulação computacional aplicada no entorno do Hospital Escola da Federal do Triângulo Mineiro em Minas Gerais o trabalho ele teve como objetivo fazer o uso desses tipos de simulações computacionais para uma situação específica de trânsito na cidade antes de tudo em nome dos autores eu queria agradecer a FAPMIG pela concessão dos recursos financeiros e o edital universal de pesquisa de bolsa de pesquisa para a realização do trabalho então fazendo uma breve introdução sobre o o que foi que conduziu a situação do trabalho quando a gente fala da política de mobilidade urbana que é uma lei federal a gente fala que ela tem como um dos objetivos contribuir para o acesso universal à cidade são feitos projetos definidos temas e parâmetros de forma técnica ou não para que haja a união ou a inclusão dos centros urbanos para todas as pessoas e isso se dá principalmente por meio do planejamento e da gestão democrática então se tem a noção de desenvolvimento ou planejamento a gente busca então fazer o seguinte fazendo uma análise da infraestrutura urbana que hoje permeia no Brasil a principal forma de planejamento é sempre a construção de novas vias diante do congestionamento formado nos centros urbanos esse tipo de situação que visa melhorar muitas vezes ele acaba somente ou mitigando o trabalho a problemática por um tempo ou então ele acaba não conseguindo sanar todas as situações diante disso a análise que a gente está tentando fazer é como aplicar uma situação de planejamento para um espaço crítico da próxima Universidade Federal do Triângulo Mineiro que é o Hospital Escola que fica em Uberaba em Minas Gerais então o objetivo do trabalho nada mais foi do que realizar um planejamento utilizando as simulações computacionais que pudessem causar melhorias no fluxo de veículos na situação imediata e que fosse aplicado no horizonte de projeto futuro então fazendo uma breve revisão do conteúdo a gente pode dizer o seguinte o que seria a simulação quando a gente fala de simulação como uma técnica de previsão o que ela significa em si a partir do momento a gente considera essa técnica de previsão uma simulação ela corre ela pode ser denominada simulação quando a gente tem uma réplica de alguns eventos hipotéticos com base em informações do local e que ocorra ao longo do tempo certo? diante disso existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para a realização de simulações mas elas todas se baseiam em métodos clássicos e métodos já consolidados na engenharia de transportes sendo um deles um deles perdão um método de planejamento conhecido por quatro etapas o método leva esse nome por ter justamente quatro etapas sendo elas a definição da geração de viagens a distribuição delas a divisão modal das viagens planejadas e a locação delas em uma rede urbana ou de transporte aéreo seja que for aplicada em transporte então tomando como base esses dois princípios de simulação e do planejamento por quatro etapas a metodologia proposta no trabalho ocorre da seguinte forma tomando como base o entorno do hospital escola da federal do triângulo mineiro foram selecionadas seis interseções que eram consideradas que eram consideradas críticas pela comunidade local pelas secretarias de transportes do município de Uberlândia então o que que acontece foram tomadas a contagem de fluxo de veículos desses pontos foi feita a coleta em campo seguindo os parâmetros de coletagem de dados do modelo de planejamento por quatro etapas para que fossem aplicadas simulações que replicassem o mesmo comportamento que foi observado em campo certo? essas simulações elas foram realizadas no programa chamado Traffic Software Integrator System foi feito também utilizando o PTVVSIM mas especificamente para esse trabalho a gente vai apresentar os resultados utilizando o TSIZ certo? então com base nos resultados o que que eu posso dizer? de uma das tomando como base a pior interseção que seria a primeira interseção do mapa essa interseção aqui próxima ao hospital mesmo a gente pode ver que de todos os movimentos possíveis eram regi essa interseção é regida por três semáforos principais A, B e C certo? o tempo estimado de semáforo para essas três para essa situação perdão era de 21 24 e 18 segundos respectivamente quando foi feita a aplicação do método por simulação do planejamento por simulação foi visto que o tempo aplicado nos semáforos era de forma inadequada poderia ser otimizado poderia ser um tempo menor tempo de vermelho quando eu falo isso e que poderia ocasionar um aumento na taxa de movimento e na velocidade média nessa interseção para a situação atual da interseção isso foi replicado para todas as outras cinco interseções que também foram estudadas ou seja para a situação imediata o uso da simulação e planejamento ela se mostrou adequada contudo utilizando o método das quatro etapas foi feita uma verificação de como seria o futuro da movimentação e da criação de viagens para essa localização com base em um fator de crescimento para a cidade de Uberaba eu troquei por Uberlândia mas Uberaba com 3,5 o fator de crescimento a gente pode ver que o fluxo vai ser significativo para os 20 anos do horizonte de projeto estimado e com isso apesar de ter sido positivo para a otimização imediata para o futuro o método ele se mostraria inadequado como a gente pode ver aqui na tabela esses valores da taxa de movimento ela decai com o tempo obviamente por consequência da demanda esperada que vai ser consideravelmente maior e as conclusões que a gente aplica é com um método de solução imediata para a situação a simulação se mostrou positiva para uma situação de planejamento urbano de tráfego urbano perdão mas seriam necessários outros métodos para coincidir com a demanda futura para o horizonte estipular então assim é um método que pode funcionar nas situações imediatas principalmente levando em consideração o poder executivo dos municípios brasileiros mas que necessitam de condições auxiliares para previsões mais futuras certo? então brevemente eu quis apresentar para vocês o nosso trabalho novamente eu vou agradecer a FAPEMIG em nome dos autores pela concessão dos recursos financeiros e o edital universal de pesquisa e de bolsa de pesquisa estou aberto a qualquer dúvida eu posso retirar essa tela para eu conseguir ver vocês porque eu não vejo ninguém sim pode sim Helio obrigada pela sua apresentação vamos chamar aqui de volta professora Glenda professor Carlos para fazerem seus comentários aqui também a respeito da sua apresentação mas primeiramente parabéns pela apresentação pelo trabalho desenvolvido novamente agradecemos vocês se disporem a participarem aqui da Sexta Maete eu vou ficar à vontade Olá tudo bem parabéns Helio pela apresentação eu fico muito feliz quando eu vejo um trabalho totalmente prático dessa forma eu acredito que tenha cansado bastante fazer toda essa contagem ir nas interseções então é muito interessante porque esse cansaço depois você tem uma você tem um produto ali e esse produto ele não gera um ou dois artigos eles geram 10, 15, 20 artigos sabe é muito bacana estou muito satisfeita seria uma pergunta e agora da agora para a frente né assim o que vocês poderiam fazer para passar pular essa etapa né que vocês já conseguiram esse resultado extremamente importante e talvez definitivo para algumas tomadas de decisões bem eu vou agradecer as duas professoras que já falaram o professor Carlos ainda vai falar mas pela oportunidade de estar aqui com vocês da Federal de Goiás bem respondendo a sua pergunta professora o Rodrigo ele é o aluno de graduação dessa pesquisa esse foi o PIBIC dele eu como aluno de mestrado dou continuidade porque ele fez eu tenho que parabenizar o Rodrigo por fazer justamente esse trabalho de ir a campo de coletar os dados de seguir os procedimentos porque a gente sabe que são procedimentos rigorosos para ter uma qualidade nos dados levantados e eu entro então que seria o futuro dessa análise com análise de inteligência artificial machine learning para agregar a simulação uma melhor resposta para fazer esse tipo de planejamento em transporte urbano então o que que acontece o futuro é a gente ver tá a simulação conseguiu funcionar para hoje e para amanhã como é que a gente trabalha com esses dados que são mais robustos o Rodrigo usou um fator de crescimento base para a cidade sendo que a gente sabe que para previsões futuras o ideal não é utilizar esse tipo de desenvolvimento para conseguir a demanda futura existem outros métodos não só o método de previsão futura mas métodos de planejamento que são mais modernos do que o de quatro etapas e aí é que entram as próximas etapas da pesquisa é vou pode estender um pouquinho professora Cíntia só um pouquinho tá e por que aqueles pontos aquelas interseções se vocês estudaram outras áreas também professora aqueles pontos específicos são pontos demandados pelo próprio hospital em parceria com a própria secretaria da cidade devido a condição de som ruído que atrapalha o hospital no tráfico urbano diário da situação também questões de acidentes então assim todo o entorno do hospital foi pensado em permitir um melhor fluxo para evitar a condição de ruídos no hospital mas que também fosse atrelada a questão de segurança urbana que era um fator que eles chamaram muita atenção na hora de definir esses pontos ao entorno do hospital então assim teve tanto a questão para o hospital como a questão para a segurança do município ok respondido obrigada eu que agradeço professora obrigado bem Eli obrigado pela sua participação trazendo esse trabalho aqui para a Universidade Federal de Goiás um trabalho bem interessante pelo que eu entendi esse trabalho foi de TCC de graduação e você vai tentar evoluir ele para alguma coisa no mestrado é essa a ideia não? professor ele foi sim um trabalho de graduação do Rodrigo eu como mestrado ele não vai ser minha dissertação mas eu dou prosseguimento nesse estudo para publicação de artigos etc porque eu sou de transporte aéreo na verdade mas o trabalho foi tão bem desenvolvido e como a professora Glenda falou foi um conjunto de dados tão rico que foi conseguido pelo Rodrigo que a gente também conseguiu como podemos melhorar os resultados que o Rodrigo conseguiu então assim não é meu objeto de dissertação mas eu como aluno de mestrado dou continuidade a ele ah beleza perfeito obrigado aí por trazer esse conhecimento para a gente aí agradeço demais a oportunidade de responder obrigado aí fico por aqui obrigado obrigada obrigada Carlos Glenda pelas colocações então encerramos aqui ah o Elio voltou o Elio tinha saído aqui também eu até assustei Elio obrigada pela sua participação Elio vai retornar vamos aguardar se Elio retorna bom mas deixa aqui meu agradecimento eu voltei é é para eu sair mesmo professora é isso que eu fiquei em dúvida pode é pode eu não estou te agradecendo agora Elio pela participação por participarem aqui da da Sistamaete desejo sucesso na continuidade do trabalho né e se quiser fazer alguma fala aqui fica à vontade eu quero agradecer a todos foi incrível na verdade como uma pessoa que vem de outra região do país muito interessante ver o que vocês estão produzindo na Federal do Goiás e no Centro-Oeste brasileiro muito feliz e agradeço demais a oportunidade agora eu vou dar licença de verdade não vou lhe atrapalhar mais até mais não atrapalhou não muito obrigada vem pela sua participação eu que agradeço pessoal então encerramos aqui a nossa sessão agradeço a todos que estiveram presentes aqui que acompanharam as apresentações aos professores avaliadores aqui que estiveram presentes hoje Carlos Glenda Laura ao Marley que esteve aí à frente possibilitando essa transmissão dentro aqui dessa organização e agradeço também a oportunidade a comissão organizadora da MAET de estar aqui contribuindo com vocês nesse momento os parabenizo novamente por esse grande evento e desejo sucesso na continuidade né logo mais então já temos a próxima palestra iniciando aí com a Lara que estava aqui com a gente moderando acompanhe a todos muito obrigada fiquem bem e aí Obrigado.